Em 89, após a morte do marido, Josefa se vê numa situação difícil. Eu perdi o chão, tinha quatro filhos pequenos, fiquei numa situação terrível. Morava num apartamento, nós tinha comprado, não tivemos condições de pagar. Fui morar num purãozinho pequeno, meu esposo tinha deixado esse purão. Pus luz e fomos morar lá, né? É que nem dizem, né? Vender almoço pra comer na janta, né? Às vezes você queria comer um pão, não tinha um dinheiro. Queria comer uma mistura melhor, não tinha. Tinha um arroz, um feijão só. Tinha que se contentar com aquilo. Já em 92, ela conhece uma igreja e desce as águas. Com os anos, ela consegue reformar a pequena casa e a vida começa a melhorar. Eu tenho essa fé. Ele vai me ajudar a criar meus filhos. Porque a Bíblia, ela não mente. Se ouvirem e me obedecerem, comerá o melhor dessa terra. E eu fui me dedicando a Jesus a cada dia, servindo a obra de Deus. Comprava meias e vendia nas favelas. Então, era assim que ela sustentava os filhos dela. Em 2012, direcionada por Deus, Josefa, que já assistia ao Show da Fé, vai conhecer a Igreja da Graça. Eu fui visitar e gostei. E principalmente porque é uma igreja missionária. Eu tinha um alvo. Por isso que eu encontrei na Igreja da Graça, a determinação da bênção. Eu orava, pedia. Só que a gente não tem que pedir. A gente tem que determinar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Eu comecei a praticar. Eu comecei a ver resposta de oração imediata. 2014, o ano da volta da vitória. Eu não vou terminar este ano sem que eu consiga uma casa. Eu estava assistindo o Show da Fé e o missionário falou, olha, patrocine o que você deseja. Aí eu peguei e falei, ah, eu vou patrocinar, sim, uma casa ainda este ano. E comecei a orar em cima disso, né? E fui na igreja, descrevi. Uma casa com sala grande, com cozinha grande, quarto grande, no mínimo dois banheiros. Eu passava nesta rua e tinha uma senhora que ficava sempre aí na frente, né? Ela falou, você não compra a minha casa? Eu falei, não. Eu falei, eu estou orando para comprar uma casa aqui. E eu passava, ela insistia. É aquela palavra, que as bênçãos correm atrás da gente. Daí eu falei, você não aceita uma troca? Ela falou, aonde? Eu falei, é uma casa no Central Park, que é um bairro bem distante. Eu posso te dar tanto, e mais a casa. Negócio fechado. A volta da vitória é certa. E aquele porãozinho é trocado pela casa que ela tanto determina. Se a gente for analisar, é praticamente impossível, né? Alguém trocar uma casa dessa aqui por um sobrado de 5 por 25 lá no Central Park, que não estava nem totalmente acabado. A casa é espaçosa, gostosa, é acolchegante. E Deus ainda acrescentou de outra casa no fundo. Ah, hoje é outra vida, né? Tem duas casas, ela morar no centro, numa casa aqui. O dinheiro dela sobra. Deus tem multiplicado a 30, 60, 100 por 1. A sala é grande, os quartos são grandes, cozinha grande. Descrevi a casa. Mas veio mais uma casa de três compras no fundo. E veio churrasqueira, forno de pizza, tudo. É a casa que eu descrevi para Deus, né? Está querendo adquirir mais casas ainda, né? Porque hoje, graças a Deus, ela tem um potencial melhor na vida, né? Eu pedi e ele me deu além. E a ele toda a honra e toda a glória.